Música DJ Marcos 2010, Altranfino, aí Marquinhos Sapaio E a Carbaru, Marquinhos Sapaio Altruzou, aí na Calda de Boi Marquinhos Sapaio, Marquinhos Sapaio Aí Marquinhos Sapaio, garoto Olha o gol Final, aí vão a lenda colorado Vão o Mi Xavier Desce o Mi Xavier, contra o lugar Fez da volta na Calda de Boi, Mi Xavier Em Irã Aí descendo o Mi Mi Xavier Olha o gol Tá vaquejando, aí desce o Irã É montando o Super Guga, aí Irã Alô Clóvinho, o Clóvinho tá aí É o Irã, é o Irã, montando o Super Guga Alô Clóvis Paiva, aí Irã, aí Irã Olha o gol Final, é o grupo Clóvis Paiva Ribeirão, o Irã Botando o Eternado e Ciganal, torçou Aí desce o Irã, grupo Clóvis Paiva Parque Milano e Carbaru, ele dá a volta na Calda de Boi Vai Irã, aí no Eternado e Ciganal, vai o Irã Aí no Eternado e Ciganal, vai o Irã Não era pra você se apaixonar Olha o gol Gostou vários pontos aí na cela do Cavaleiro, Robertão Agora montado por o Super Campeão também Nenê Paiva, aí Galturizou É montando o Monteque, Nenê É o Nenê Paiva, é o Nenê Paiva Grupo Clóvis Paiva, vai Nenê Olha o gol Fala mais bem pontuado Rimpi Rossi na vaquejada brasileira Rimpi Rossi na vaquejada brasileira Rimpi Rossi, aí o Vituré Vituré, aí é Natal O Rio Grande do Norte está com você, Vituré Ei, Cláudio José Desce, Vituré, controlou Vai Rimpi Rossi, vai Vituré Olha o Chabu Valeu, oi Mais quatro do comitê de vaquejada da BQM Brasileiro Senhor Sérgio Navais Aí vai a água, atração strick Vai Gilson Sampaio Grupo Clóvis Paiva Gilson Sampaio Gilson Sampaio Vai montando a atração strick Gilson Sampaio Rotor Aí vai montado por Walter Xavier Autorizou Desce Walter Xavier Contando o Westerbacal Terbui Aí montando o Alena Terremoto Vem Fernandinho Sérgio Aí Walter Xavier Aí Walter Xavier Rotor Vai para o goi Vem agora Produto do Arajoel Gonçalves Lá de Carpina Aí é produto do Diego Vares Aí descendo o Dom Príncipe Montado por Fernandinho Sérgio Em Neco Menezes Aí Fernandinho Sérgio Fernandinho Sérgio Garoto Valeu boi Marquinho 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 Marquinha 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 E o Sidney Alô Zé Alô Milani Alô Carbaru Aí Marquinha Voltando Rauland Jack Desce Marquinha 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 Recebe Contando o lugar Fez a volta Marquinha 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 Aí é Carbaru Alô Zé Alô Zé Alô Martega Aí vai Carbaru Marquinha 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 Valeu boi Mação Mação Desce Mação Boi Partiu Desce Mação Mação Desce Trabalha Contando o lugar Fez a volta Contando o Aí montando o Trimônio O Trimônio Rojo É Mação Aí a dobra Rio Grande do Norte Santa Antônio O Rio Grande do Norte Tá com você Mação Zero Autorizou Gadesse Vai aí O Teta Campeão Brasileiro Celso Vitório Contando o Cax Barreiro É o Lourinho Aí Arapiraca Alô Arapiraca Alô Angles Araújo Vai aí O Celso Vitório Retorno Sai para o boi Contado por Genil do Filho É o Trisou Genil do Filho Aí Celso Vitório Aí a Toritama Grupo Bezerra Toritama Autorizou Menil do Filho Desce Conta o lugar Feita a volta Na calda do boi Em Alex Sandro Suassuna Aí o Genil do Genil Do Genil do Filho Garoto Olha o Chaboy Olha o boi Vem aí o Alex Sandro Suassuna O Recinto Lelhão O que vai começar A partir das 19h O primeiro do ano Portal Baquejara 2010 Porque aí vai Celso Vitório O torno efetivo do Vale Vai o Celso Vitório Alô Arapiraca Vai aí Alô Angles Aí o Celso Vitório Ai Celso Zero João Fernando Disputa do campeão Olha o boi Alô Arapiraca Alô Alagoas Parque de Vina Luz Alô Angles Araújo Aí vem Celso Vitório Alô Celso Celso Vitório Alô Luciano Luciano é o próximo cavaleiro que vem Alô Celso Vitório Desce o Celso Vai montando o Cácsu Alô São Paulo Alô São Paulo Alô Babá Aí vai São Paulo Equipe era o show São Paulo Alô Luciano Luciano Contra o Luta na sua Algarito Zero Galo de Vaquejada Para papai Equipe Prefeito Locutor DJ Marcos Desce de Desce a Cácsu Aí Marcos Se apaga no tom Segura Marcos Alô Alexandre Alô São Paulo Alô Galera da boa Vem aí o Minho É o Parque Loutinho César Lubi Vem o Olena Colorado Olena Colorado É o Mi Xavier Segura Mi É pra fazer Valeu Zero É o Irã É o Cavaleiro Que vem se apresentando Vem aí É o Super Guga É o Irã É o Grupo Clóvis Paiva Ele vai controlando Tá na sua mão É o Super Guga Segura o Irã Segura o Irã Segura o Irã Valeu Pernambuco Ele que fala Cigano Ele vem se apresentando Já trazou Já desse trabalho Já controlou É o Eternário Cigano É o Irã É o Eternário E vem o Grupo Clóvis Paiva Segura o Irã É pra fazer Valeu Garoto Zero Já vai na posição correta Tá tudo certinho Aí vem o Montax Aí vem o Montax Aí vem o Montax Aí vem o Montax Nenê Paiva Vem o Montax É o Nenê Paiva Garoto Valeu 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 O Vitor Durer Não mora Vilton O Boi Partiu Já dá Se trabalha Vai controlando Vilton Vai controlando Vilton Ele vai com você É o Rio Grande do Norte Vem aí É o Garanhão Hollywood É o Garanhão Pente Rocha O Hollywood Vai lá Vitor Durer Segura Garoto Valeu 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 O Clóvis Paiva Tá de volta Vai Nenê É o Atração Atração String É o Nenê Paiva É o Atração Atração String É o Nenê Paiva Zero Pra cá Nando Já atrasou Já atrasou O Fernandinho É o Fernandinho Zero Ele vem se apresentando Vem aí o Dom Príncipe Bar É o Dom Príncipe É o Dom Príncipe É aí o Cavaleiro Nando Zeres É o Dom Príncipe Bar É o Dom Príncipe É o Dom Príncipe Bar Valeu 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 Prepare-se Ele semana passada Dividiu um carro Zero quilômetro Lá em Tabuleiro No Ceará Fez bonito Lá no Ceará O Rolando Jack Fez bonito Lá no Ceará O Rolando Jack Vem com você Marquinhos de Vazia É o Rolando Jack É o Rolando Segura 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 Marquinhos Zero É o Tétracampeão Nacional Ele vem lá Já atrasou Já atrasou Ação citório Alô Rodrigo Loureiro Alô Celsinho Alô Angri Zaraújo Cadê o Junhão Vem aí O Lourinho O Cáquitos Barreiro O Tétracampeão É o Celso É o Celso É o Celso É o Celso Separa O filho vem montando O Nanky Verde Ele vem aqui apresentando O Toritama Montando o Nanky Verde Já atrasou Já desce Vem aí O Nanky Verde Genildo Genildo Filho Genildo Filho Genildo Filho Genildo Filho Zero Vai trabalhando Vai controlando É o Gravino Cavalo Gravino Cavalo Gravino É aí Montado pelo Marquinhos Sampaio É o Gravino É o Gravino Garoto Segura 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 Zero É aí o Tétracampeão Nacional Levanta a Lagoas Que ele vem chegando Agora É aí O Lourinho O Celso Vitório O Tétracampeão Nacional Segura 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 Nossa Senhora Zero Chega pra cá Agora Show da final Vem aí O Super Guga Vem aí O Irã O Super Guga Vem aí Alô Montanx É o Nene Paiva É o Montanx Alô Clovin É o Montanx É a mais nova aquisição do Grupo Clovis Paiva Montanx É pra você Valeu Zero Isso Vitor Duret O Rollywood Vem aí Alô Alexandre Vem aí É o Rollywood É aí O Rio Grande do Norte É o Rollywood É o Rollywood É o Rollywood Nossa Senhora Zero Eu venho com você Os olhares voltados agora Meu povo Levanta Porque ele vem agora Esse boi vale um carro zero Esse boi vale um carro zero Nando É o Dom Pris de Bar Ele vem pra ser campeão É o Dom Pris de Bar Ele vem pra ser campeão Zero Ribeirão O Pernambuco já trazou Já tem assim trabalho Irã É o Cavaleiro Irã Ele passou a volta O Necadroboi já controlou o Irã Ele dá assim Vai pra faixa Agora vai o Super Guga Segura Segura O boi pesou no braço Foi embora Zero Tu continua Já o trezou Já volta pra pista Agora meu povo É aí É o Montanx É o Montanx É o Lopo É o Montanx Vai Nene Segura 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 Valeu boi Valeu boi É o Rio Grande do Norte Vem aí o Hollywood Vem aí o Hollywood É o Rio Grande do Norte É o Hollywood Segura Valeu boi Valeu boi Chega pra cá É o Dom Pris de Bar É o Fernando Sério É o Dom Pris de Bar É o Fernandinho Sério É o Pernambuco É o Dom Pris de Bar É o Dom Pris de Bar É o Dom Pris de Bar Zero Porque agora vem o Montanx Porque agora vem o Montanx Vem o Pernambuco Vem aí É o Montanx É o Nenê Paiva É o Montanx Volta pra cá Chega meu povo É o Montanx É o Nenê Paiva Zero Valeu boi Valeu boi Valeu boi Alô TV faquejada Alô meu Brasil Alô meu povo É aí o Penthouse O Hollywood É aí o Rio O Hollywood O Rio Grande do Norte É pra fazer valer É pra fazer valer É pra fazer valer Zero Trouxe duas motos Zero quilômetro Lá da Paraíba Valeu Nenê Paiva Valeu José Irã Aí o Clovinho Vai lá Cumprimentando aí Seja queira Cumprimentando também Com os campeões Isso Clovinho Aí moção Repete esse gesto aí Clovinho Isso meu filho Montanx Grande máquina Grande aquisição Clovinho Deixa eu falar aqui Com o Nenê Paiva Tá aqui com Montando o animal Desse porta aqui Tá aqui Juntamente com o Clovinho É moção que você tá sentindo Nenê É moção muito grande Ser o Primeiro campeão Do portal Eu tenho que agradecer A todos Os Paiva E a todos Que tão torcendo por mim Como é que tá o coração Nesse momento Já que ainda há pouco Tava acelerado A adrenalina Tava mil Como é que fica A partir de agora Clovinho Muito alegre Muito satisfeito De ver cumprido Um ano de vitórias De resultado de investimento Trabalho Trabalho sério Quero agradecer A toda a minha equipe Desde o meu cozinheiro Zezinho Meus tratadores Meus vaqueiros Que puderam me dar Essa alegria Nesse momento De dizer que vaquejado É isso É uma disputa Uma disputa limpa É um esporte maravilhoso Que tem que cada vez mais Crescer Em todo o Brasil